Hoje vamos preparar uma salada de fruta diferente e muito saborosa. Para isso vamos começar cortando em pedaços pequenos um quarto de um melão. Vamos precisar também de uma manga. E lembrando que eu vou cortar todos em cubos pequenos, mas você pode cortar como preferir, tá? Meus amores, aproveita e já me conta aqui nos comentários de qual cidade você é para que eu possa saber e te mandar um super beijo. Agora vamos precisar de um pedaço de melancia que eu vou retirar da casca. Após isso vou cortar em cubos pequenos. Meus amores, faça essa receita aí na casa de vocês e depois me conta aqui nos comentários o que acharam. Eu vou adorar saber. Agora vamos cortar também em pedaços pequenos um quarto de um abacaxi. Agora vamos cortar 10 unidades de uva. Aqui estou cortando em pedaços pequenos, mas você pode cortar só ao meio, ok? Após isso vamos cortar em rodelas duas bananas. Vamos picar uma maçã. E vamos cortar também em rodelas quatro morangos. Meus amores, lembrando que estou usando essas frutas, mas você pode usar a fruta que você preferir, ok? Agora vamos adicionar as frutas que cortamos em uma vasilha. E o super beijo de hoje é para a nossa seguidora Maria Auxiliadora da cidade de Jurema e para todos os nossos seguidores do estado do Pernambuco. E também para a nossa seguidora Beth Souza da cidade de Osasco e para todos os nossos seguidores do estado de São Paulo. Eu fico feliz que vocês estejam gostando das nossas receitas. Agora vamos para a segunda parte da nossa receita. No liquidificador vamos adicionar 500 ml de água fria, 10 cubos de gelo, 1 quarto de uma mão, 1 sachê de suco sabor morango, tampar e liquidificar bem, que vai levar um tempo aproximado de 3 minutos, ok? Após isso vamos adicionar na vasilha com as frutas. Meus amores, essa receita é super fácil de fazer e fica realmente muito gostosa. Sempre que eu faço aqui em casa não sobra nada. Por fim vamos misturar tudo muito bem. Após isso é só servir. Meus amores, eu conheço essa receita como salada de fruta e tutti-frutti. Me conta aqui nos comentários como você conhece essa delícia aí na sua região. Meus amores, espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Um grande abraço para todos que acompanharam até aqui. Fiquem com Deus, vocês e a família de vocês. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.